Amazonas, rola a bola da areira da Amazônia, começam as emoções da Copa Verde, aqui na TV Onça, Amazonas e Clube do Remo Saga do Amazonas, com Ivan Alvarinho, sai jogando rápido com Torres, agora a bola no Sassá, pode pintar o primeiro, soltou agora Bárbio, agora Bárbio, 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 GOOOOOOOL Redo, Amazonas, Bárbio, Amazonas na frente, Amazonas 1, agora o Remo tá na peia, tem 0 Amazonas na frente, Cássio Juninho, aquilo que eu te falei, começo de jogo, tem que marcar aquela pressão E logo, cortado ali pela defesa do Remo, mas recupera o Amazonas, Tavares no Sassá, vai pintar o segundo, tirou o goleiro, Sassá bateu, afasta Lige Afastando a zaga do Remo, mais uma chegada perigosa da Onça, que continua caçando hein Sampaio E a bola já é da Onça, Cássio, a bola já é da Onça, a Onça tá dominante Só da Onça, vem o Amazonas, com o Sassá, trombou ali, a torcida tá na bronca pedindo falta aí hein Tá na área ali do Edson Marder, goleiro do Amazonas, bola na área, quem é que sobe? Subiu ali o Lige, afasta o Patrick, sobrou ali no Sassá, foi na disputa Lá vem o Remo lá pelo lado esquerdo, vai pintar o chute de longe, a bola vai pela linha de fundo Chute de longe, chegada do Remo, o primeiro perigo do time do Paraense, não pode Agora sim autorizado, bola viajando na área, quem é que sobe? Afasta a zaga do Amazonas Sobra com o Remo, lá dentro da área, olha o Lige, olha o Tóquio por ali, chegada perigosa do time paraense De cabeça, a bola vai pra fora Longe do gol ali A cabeçada Do jogador do Remo Passando longe da... Agora pro William Barbell Deu come ali no... Boa jogada do Amazonas, deu come o William Barbell, vem o Tavares, vai pintar o segundo Defendeu o Marcelo Rangel Rápido deu giro de meta, Cássio Bateu no travessão e saiu Foi de peito, foi de ombro ali, o Marcelo Rangel tava nela Bateu no travessão Mantua Diego Torres Renan Castro Vai tentar a bola na área, afasta a zaga ali do Remo Sobrou pelo meio, é agora Tavares na batida, defendeu o Marcelo Rangel Time do Remo todo atrás, Cássio, jogador mais avançado do clube do Remo É o Ribamago também aqui, na imprensa amazonense Olha o Remo chegando na batida, a bola vai Pela linha de fundo, passou longe da meta Do paredão Aurenegro, aí o Edson Mardem Entrou agora o 20 aqui, Cássio, vem dando uma de ladrão por trás do campo da onça Que malandro, hein? Vem o Amazonas, com o manto, o patricão da massa Olha o cruzamento, vai pintar o segundo! Vai pintar o segundo! Gol! Aurenegro! O William Barbi No boca da onça você é vencido, Marcelo Rangel Amazonas 2 Remo na play, tem zero, Sampaio Aquilo que eu te falei, Cássio, o Amazonas não precisa estar foito Não precisa ir pra cima Pode fazer o jogo cadenciado Já estava na frente do placar Então vamos pro terceiro, porque lá vem o Amazonas Vem ali o Patrick Deixou no chão Passou Ali o Patrick com o Tavares Dominando o camisa número 10, Aurenegro Olha a batida ali do Tavares Chute em cima do Patrick Jogo paralisado por aqui, impedimento ali Dominou o camisa número 10 do time azulino Na batida fraca, nas mãos do goleiro Edson Mardey Que faz a defesa Mas agora deu pra perceber Vem o Remo, olha a falta Matheus Sancho, a bola na área Defendeu o Mardey, faltou Tá impedido Não valeu Não valeu Impedido o Cássio Júnior ali no desvio do jogador Do Silas, né? Do Silas Agora o que não pode é o Amazonas dessa Mas lá vem o Remo Chegando por ali Chega o Fabiano fazendo o corte Vem o Matheus Sancho Arriscou De longe A bola vai pela linha de fundo Vai avançando Bola na área Por ali Quem é que sobe Sobrou Olha o clube do Remo Chegando na batida Gol Do Remo É isso O Amazonas não voltou Pra esse segundo tempo ainda Não voltou Você viu que o Ítalo Tava sozinho Livre Dentro da grande área Ali Cássio Vai ganhando o campo Matheus Sancho Chega o clube do Remo Bola na frente da área Dominou ali O Ítalo Girou o corpo Na batida Pra fora Que isso Cássio O Amazonas O time do Remo Voltou a crescer O Amazonas agora Tá buscando muita ligação direta Tá com espaço aí O Matheus Sancho Abriu pro meio Na batida A bola vai pra fora Tá achando muito espaço Nesse meio Ameaça Botar a bola ali Dentro da área O Matheus Sancho Precou na jogada Chamou já Desceu pro jogo Olha o Remo chegando Com o Silas Recebe pelo meio Pode caber o tiro De longe Bateu Defendeu Uma ardem Vem mais o Remo Tá chegando Perigando Tá livre Gol do Remo Gol Na Arena da Amazônia Sampaio Uma bobeira Cássio Que começou naquela bola Que Diego Torres lutou Pra ganhar E o Laércio Praticamente com ela dominada Conseguiu perder Esse aqui é o Bola na área Quem sabe agora Olha o Jô de cabeça A bola vai pra fora Subiu bem ali E o Jô no meio Na zaga do clube do Remo No cruzamento Aí de Ezequiel Hein Sampaio Jô chegou Quase quase Cássio Dominou E Valvarino Sobrou No Jô Defendeu Rangel Na batida do Jô Apareceu mais uma vez A figura aí do Rangel Mais uma vez Rangel Amazonas 2 Remo 2 O Remo avança Hein Sampaio Remo avança Cássio Júnior Termina aqui a participação Da onça na Copa Verde E